Música Oi gente, eu sou a Angel e você está no Loucamente K-Poper E hoje é dia de react Música Bom gente, estou aqui eu de volta com mais um react duplo pra vocês Antes de tudo, lembrando sempre que não esqueçam de se inscrever no canal E ativar o sininho de notificações pra poder receber as atualizações Tem vídeos novos toda semana, inclusive hoje e essa semana que eu estou gravando Estão acontecendo aí as semanas de react que vão de 8 até 28 de março Eu tenho certeza que muita gente aí que não pegou o recado acabou estranhando Que a gente está postando react todos os dias, mas é por conta disso A gente está nessas três semanas especiais, né, só com reacts E durante essas três semanas eu estou gravando esse aqui pra vocês Hoje tem um lançamento do Rain que eu trouxe, não é por conta dele ser meu fandom Mas ele está junto com o Jackson, né, o Jackson é o I Got Seven, o Jackson é meu bias Então eu vou reagir pra vocês a esse E também há um lançamento kickback do Wavy Que eles lançaram ontem e eu ainda não vi, eu vou ver também junto com vocês Lembrando também que o canal tem lives quinzenais, né, inclusive essa semana agora Dia 13, esse final de semana vai ter uma live E a partir daí, a cada 15 dias a gente sempre tem live aqui no canal Todos os sábados, todos os sábados não, quinzenalmente Ou aos sábados, às 9 horas da noite Então anotem aí na sua agenda pra vocês não perderem, ok? E de qualquer maneira, se vocês não conseguirem ver na hora Tem uma playlist aqui no canal onde eu deixo as lives sempre salvas pra vocês poderem rever Vem comigo pro vídeo então Eu só queria comentar caso vocês não tenham percebido Temos a participação especial aqui dos meus filhos, do Lion e do Spy que estão aqui atrás Então se vocês ouvirem qualquer barulho de coisa arranhando, qualquer ruído externo É daqui que tá vindo, tá? Só pra vocês se situarem Bom gente, vamos começar então com o Magnetic, que é o lançamento do Rain Com a participação do Jackson do Got Seven Começa em algo que parece ser ali um museu Obras de arte, concordo Eu pessoalmente gosto muito do estilo musical do Rain As músicas dele são sempre muito dentro da minha vibe O que tá continuando a ser dentro da minha vibe Eu já gostei da música A música já me pegou Nossa Eu gosto muito desse estilo de música, meu É o resumo do que eu principalmente tô ouvindo Desses dias Esse instrumental tá muito legal Pelo jeito vai ser um movie bem curtinho, né? Ai, esse homem só por Deus Ai, Jesus Jackson, tudo pra mim Assim Calor, né moço? Aqui tá uma camisa embaixo desse blazer, obrigado Não venha me dar essa risadinha Tá? Eu estou falando sério Aqui tá uma camisa embaixo desse blazer Eu amei a música Eu amei de verdade Eu amo esse estilo de coreografia Mais lentinha Onde você consegue acompanhar os detalhes Eu amo Ai, que pena que já acabou Eu imaginei que fosse ser mais curtinha Até que ela passou de 3 minutos Eu achei que não fosse passar Nossa, que música boa Eu amei essa música Deixa eu fechar aqui Antes que abra outra coisa A gente pera aí Vai que abre o próximo, né? Ah Eu gostei Eu gostei muito Principalmente da música O MV tudo muito conceitual Puxar em preto e branco ali Com aquelas cenas de museu Achei bem legal o Jackson, né? Jackson O Jackson me dá impacto Toda vez que ele aparece Sem comentar-se com o Jackson Mas assim, a música como um todo Me pegou bastante Ela tá bem dentro da minha vibe Eu gostei bastante Então Meus parabéns Vem por esse lançamento E agora Um que eu tô pessoalmente bem ansiosa Porque saiu ontem E eu ainda não vi Que é kickback do AV Então Vamos lá Ô Lucas tá ruivo? O AV é a minha unit favorita Do NCT atualmente Já comentei isso algumas vezes Em outros reacts deles E eles seguem sendo a minha unit favorita Eu amei essa mudança no instrumental Do jeito que ele tava na batidinha Ele ficou mais intenso Assim, já começou a ficar mais trabalhado Uh A coreografia Amo coreografia Onde eles trabalham muito as pernas Porque normalmente eles trabalham muito Cintura pra cima, né? Quando eles mexem muito as pernas Eu amo Eu amo São as coreografias que eu mais gosto de assistir Yes Uh Esse instrumental tá muito legal Ele tá surpreendendo toda hora Ele tá Ele tá tendo mudanças Assim que você não espera Então todo momento ele te surpreende Lembrando sempre, gente, que a gente usa o fone por conta dos bloqueios Então a gente deixa os links aqui embaixo, tá? Os links dos MVs reagidos, no caso Nossa, eu amei, 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 amei Pera, até falei errado aqui Edição muito legal também Eu, como eu tenho a formação em designer gráfico Por mais que seja um cursinho furreca, né? Mas eu tenho essa visão Eu acho bem legal quando eles brincam com edição Eu gostei muito das cores também As cores, elas estão bem harmônicas visualmente Ele tá esteticamente bonito Esse instrumental tá muito bom Mas esse refrão, alguma coreografia pra mim? Break Nossa, ultimamente eles estão trazendo muito esses breaks No meio da música Isso é muito segunda geração Ou início ali da terceira, sabe? E acabou, eu fiquei aqui falando, mas ok Continuando, assim Esses tipos de breaks Eles eram muito comuns na segunda geração E no comecinho da terceira ali Até 2012, 2013 Ali no comecinho da terceira geração Falando pelas gerações daquelas 10 anos, né? Esse tipo de break no meio da música Aí no caso foi no final Eu achei até que ficou aquela sensação De que ia continuar por conta disso Mas eu gostei muito Eu gostei de verdade Especialmente dessa parte aí do refrão Junto com a coreografia, com as pernas, assim Eu com certeza vou ver muito os stages dessa música Porque olha, eu amo esse tipo de coreografia mais animada É o tipo de coreografia que realmente te dá muita energia Porque ela mexe muito com as pernas E isso te influencia também a sair pulando Eu falei a mesma coisa praticamente lá no MC NG Mas é porque é o mesmo tipo de vibe, né? É o mesmo tipo de... Eu não sei explicar Mas é aquele tipo de música que recaiga a sua bateria Eu gostei bastante Eu espero que vocês também tenham gostado Que sigam sempre aqui no canal com a gente E se você ainda não se inscreveu Se inscreva e ative o sininho E mostre os vídeos pros seus amigos, ok? Até o próximo vídeo